Nascido no interior, criado no mato O pino e chapéu de couro só ando trajado Quando eu chego na cidade é uma confusão Vaqueiro diferenciado chama a atenção Não ando de Ferrari, de Amarok nem Jaguar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de Ferrari, de Amarok nem Jaguar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão